Eu considero essa aula extremamente importante. Nós vamos estudar quem nós somos. Nós vamos estudar a maneira pela qual nós funcionamos. Nós somos criação de Deus. E Deus, em tudo aquilo que é criado, ele, digamos assim, redige um manual. Qualquer um de nós, se comprar um aparelho eletrônico, você pode não ler, mas vem um manual, está certo? Aqueles que são mais destros em alguma coisa, um carro, um aparelho eletrônico, ele pega e vai mexer no manual, porque quanto mais ele compreende, mais ele consegue se utilizar daquele aparelho que ele tem. Deus não é diferente. Deus criou o homem e a mulher e criou um manual com relação a quem somos. A maneira pela qual nós funcionamos. Se nós entendermos o funcionamento do homem e da mulher, fica mais fácil nós fazermos o processo de ajuste. Ó, falei pra vocês semana passada. Meus dedos estão próximos, meus dedos estão unidos, meus dedos estão unidos, meus dedos estão unidos. Alguns casais aqui são assim. Outros casais aqui são assim. Alguns são assim, alguns são assim. Quanto mais a gente se conhece, a verdade de como a gente funciona, mais esse processo é feito com tranquilidade. Quanto menos a gente conhece a natureza do ser humano, o processo é feito assim. Vai sendo ajustado. Mas é a duras penas. É de briga em briga. Não é de fé em fé, como a Bíblia ensina. É de atrito em atrito. É de crise em crise. Aí não vão fazer um processo desse jeito. Alguns, nesse meio tempo, forçam tanto que eles quebram. Ou eles desistem do parceiro e permanecem casados, ou eles desistem e rompem o casamento. Então o que nós vamos ver hoje? Nós vamos estudar como que a gente é. A maneira pela qual a gente funciona. Porque compreendendo isso, nós vamos então ter condições de reagir melhor a nós mesmos e ao outro. Tudo bem? Hoje não vale Ministério do Cotovelo. Olha, isso é pra você. Não vale Ministério do Cotovelo hoje. Você vai ouvir essa aula para você. Não pensando no seu parceiro. Você vai ouvir pra você. Primeira coisa. Como que nós nos avaliamos? De que jeito que eu faço para saber quem eu sou? Meus queridos, você tem que definir em cima do que você vai se avaliar. A Bíblia, ela dá uma instrução muito simples. A Bíblia diz que Deus nos criou e que esse é o manual. Nós não acrescentamos, nós não tiramos. Nós vamos nos avaliar segundo o que a Bíblia diz a nosso respeito. Então a Bíblia ensina isto sobre nós. O que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que ela é como um espelho. Abram em 2 Coríntios 3,18. Meus queridos, isso daqui não é um livro. Isso daqui é vida. Olha o que diz lá em 2 Coríntios 3,18. Diz assim, A Bíblia está dizendo assim, que quando eu paro e faço isso daqui nesse livro, está dizendo que eu vou me ver. Eu vou compreender quem eu sou, a maneira que eu sou, a maneira que eu funciono, quando eu olho para esse livro aqui. Ele funciona como um espelho. Ele tem o poder de revelar a mim mesmo. Vocês estão me entendendo? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar uma olhadinha nesse espelho. Para que esse espelho comece a mostrar quem a gente é. A maneira pela qual a gente funciona e reage em diante das coisas. Deu para entender até aqui? Esse é o manual. Agora deixa eu colocar um outro princípio. Eu tenho que colocar para vocês uma questão que é a questão da natureza nossa. O que é natureza? Você não faz o que não está dentro de você. Você só faz o que está dentro de você. Eu vou usar um versículo que a Bíblia sugere. Primeiro, Pedro diz assim, Por isso que a porca volta à lama e o cão volta ao vômito. Vou usar esse texto. Então, entenda. Eu estou falando de uma questão de natureza. Por que que a porca vai para a lama? O instinto dela é um instinto porco. Digamos assim. Por isso ela vai para a lama. Por que que o cachorro não vai para a lama? Porque o instinto dele não é esse. É uma questão de natureza. Por que que o cachorro late? Por que que ele não muge? Porque não é da natureza dele. O Senhor, Deus, fez as cordas vocais dele de um jeito completamente diferente. O som que sai é de um latido. É assim que é a natureza de um cachorro. Por que que um cachorro volta ao vômito? E a porca não? Porque é da natureza do cachorro. Por que que uma criança faz criancice? Porque qual é a natureza dela? De criança. A gente reage segundo uma criança. Por que que um homem casado quando ele está com uma pressão ele culpa a mulher? Porque a natureza dele é de homem. mas eu vou mostrar isso para vocês nas escrituras. Por que que uma mulher ela é completamente sensível e instável? Por exemplo, no ciclo menstrual dela. Por que que ela é assim? Porque ela é mulher. É uma questão de natureza. A natureza define a maneira pela qual nós reagimos. A natureza ela define a maneira pela qual eu vou me portar diante das pessoas e diante das coisas. Vocês estão entendendo? Se a gente não entender que há uma natureza instalada dentro de nós nós não compreendemos o porquê nós fazemos o que fazemos. Deixe-me mostrar. Abra em Gênesis capítulo 1 quando Deus estava criando as coisas. Gênesis 1 versículo 11 E disse Deus Produz a terra relva ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem frutos segundo a sua espécie cuja semente esteja nele sobre a terra e assim se fez ia dar frutos segundo a sua espécie Vocês estão entendendo o princípio? A gente frutifica aquilo que está dentro de nós. Alguns homens aqui são briguentos porque qual é a semente que está plantada dentro deles? Da natureza da briga. Alguns homens ou mulheres aqui são calados aguentam tudo calados e não tratam a verdade. Por quê? Porque a natureza plantada dentro deles foi uma natureza quieta de tolerância excessiva. Alguns homens algumas mulheres são carentes e o parceiro precisa estar o tempo todo próximo e cuidando. Por quê? Porque a natureza dessa pessoa na formação dela de alguma forma gerou essa tendência. Queridos a gente produz um fruto segundo a natureza a semente que existe dentro de nós. Vocês estão conseguindo entender? É assim que a criação funciona reagimos segundo a natureza que está dentro de nós. Agora, não apenas isso vamos um pouquinho mais vejam o versículo 21 confirmando a mesma coisa diz assim Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam os quais povoam as águas segundo as suas espécies e todas as aves segundo as suas espécies e viu Deus que isso era bom a gente gera segundo a nossa espécie é assim que funciona a gente produz segundo a nossa espécie meus queridos é desesperador isso quando vocês tem filhos é desesperador isso que eu estou falando porque se nós não corrigimos a nossa natureza nossos filhos serão um fruto segundo a nossa espécie vocês estão entendendo a seriedade? Eu fui perfeccionista melhorei falar que fui talvez seja um equívoco eu melhorei muito no meu perfeccionismo minha filha tinha seis anos de idade seis ela virou pra mim e falou assim papai eu não sei por que a minha mente seis anos a minha mente fica dizendo pra mim que tudo que minha mão direita fizer a minha esquerda tem que repetir vocês sabem o que é isso? toque transtorno obsessivo compulsivo eu produzi na minha filha um quadro de ansiedade com uma manifestação mais severa com seis anos de idade sabe por que? porque a gente gera segundo a nossa espécie eu não dou pros meus se não aquilo que está dentro de mim e você foi formado onde? onde que você foi formado? você foi formado no lar dos seus pais então pra não reforçar a tendência dos seus pais dentro de você sabe qual é a primeira ordem que as escrituras dão? por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne por que que a bíblia está pedindo pra eu deixar o convívio direto com os meus pais nunca é deixar de vê-los deixar de honrá-los mas por que que a bíblia pede pra eu deixar o convívio direto dos meus pais porque se eu volto pros meus pais eu volto pro ambiente que me formou e aí aquela natureza fica reforçada dentro de mim fica agravada dentro de mim vocês estão entendendo? então Deus faz um movimento simples tudo na bíblia faz sentido Deus não pede nada à toa tudo faz sentido como é a primeira ordem é porque o assunto é extremamente importante então a gente deixa pra poder ir lidando melhor com essa espécie com esse jeito que eu tenho dentro de mim até aqui está fazendo sentido aí deixa um pouquinho mais olha o versículo 26 quando Deus cria Adão e Eva diz assim também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus os criou o criou homem e mulher os criou aí ele vai ensinar um outro princípio ele vai ensinar agora o princípio de como a gente foi formado aqui é a base de tudo tá aqui é o início de tudo então nós somos imagem e semelhança de Deus o que a Bíblia está querendo dizer está querendo dizer que a semente nossa é a semente dele nós somos imagem e semelhança dele então qual como que é essa semente qual é o nosso funcionamento o texto diz diz assim façamos ele foi criado em Eva e ele diz assim façamos o homem a nossa imagem a nossa semelhança façamos está no plural quantos estão fazendo o homem três Deus pai Deus filho Deus espírito se não fosse os três fazendo o texto diria apenas assim e disse Deus haja o homem segundo a minha espécie segundo a minha semelhança segundo a minha natureza o texto diria apenas isso o texto não diz isso em todas as menções e disse Deus e disse Deus e disse Deus e disse Deus mas agora o texto muda e o texto diz assim façamos segundo a nossa imagem e a nossa semelhança queridos se está no plural é porque eram três fazendo se são três é porque eles tinham comunhão entre eles então qual é a primeira necessidade do ser humano qual é a primeira coisa que o ser humano repete de Deus a necessidade do que de relacionamento o ser humano é por natureza relacional o ser humano é por natureza relacional ou nós nos relacionamos com pessoas ou nós nos relacionamos com coisas você entende o teu marido na TV ele está se relacionando com uma coisa mas ele está se relacionando porque a natureza dele a espécie dele é qual? é de relacionamento você entende o seu marido no esporte? você entende o seu marido na pescaria? você entende o seu marido com o carro? gente eu eu por uma história da minha vida eu gostei muito de carro lá atrás muito por uma determinada história que eu tive com o meu pai eu tenho duas lembranças com o André que machucam a minha memória de eu ter feito errado com ele dois tapas que eu dei nele dois tapas estúpidos um deles foi onde? porque eu tinha acabado de limpar o carro e ele com três anos de idade animado saindo da casa da tia chegou e subiu no banco com a botazinha suja eu estava me relacionando bem com o André ou com o carro? porque o ser humano ele tem necessidade de relacionamento agora o que é mais fácil? a TV ou o parceiro? o que é mais fácil? a pescaria ou o parceiro? é óbvio que é muito mais fácil essas coisas e não apenas isso alguns de nós por questão de natureza eu já vou continuar explicando isso se relacionam desse jeito oi bem assim alguns de nós tem necessidade de fazer isso daqui vocês estão entendendo? de que jeito você é? não responde não alguns de nós tem uma necessidade afetiva demasiada mas é o mesmo assunto qual que é o assunto? relacionamento por quê? porque na nossa natureza foi assim que Deus nos criou ele nos criou desta maneira ele nos criou para pertencermos a alguém por isso quando o texto diz não é bom que o homem esteja só por que que Deus está se referindo a isso? porque Deus está dizendo o seguinte eu quero dar para o homem uma pessoa porque eu o criei para que ele se relacione o texto está dizendo isso não quer dizer que Deus vai casar todo mundo porque Deus pode dar relacionamento para alguém através de uma família a pessoa não precisa ser necessariamente casada para ter alguém ela pode alcançar isso de outras formas de outras maneiras até aqui está compreendido? vamos um pouquinho mais certo o texto do 26 ainda diz assim domine ele sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra aí eu tenho uma segunda coisa Deus em primeiro lugar criou o ser humano para relacionamento em segundo lugar Deus criou o ser humano para o trabalho domine ele então o ser humano tanto vai ter necessidade de se relacionar quanto vai ter necessidade de trabalhar o ser humano encontra através do trabalho realização satisfação então imaginem essas duas quem já teve aqui o ano há uns dois três anos atrás já me ouviu falar isso imagina essas duas naturezas do ser humano como duas pernas o ser humano existe para relacionamento e o ser humano existe para trabalho duas pernas em cima das quais nós vamos andar esta vida a gente anda a vida em cima dessas duas pernas essa é a nossa natureza o que está dentro de nós agora queridos o pecado desorganizou isso daqui entre relacionamento e trabalho qual dos dois é mais importante entre relacionamento e trabalho qual dos dois é mais importante digamos assim qual dos dois deveria vir primeiro por que relacionamento porque o ser humano é eterno o trabalho é temporário mas o ser humano é eterno isso é tão verdade dessas duas naturezas que a bíblia Jesus falou assim meu pai trabalha até agora e eu trabalho também o que Deus está fazendo na eternidade por todos nós mas ele trabalha visando o que pessoas então o trabalho ele só vale a pena quando ele visa pessoas o que eu fiz então eu e você homem e mulher temos essas duas naturezas dentro de nós é isso que somos que é sermos imagem e semelhança de Deus essas duas naturezas dentro de nós relacionamento e trabalho o relacionamento é a parte prioritária como que eu confirmo isso nas escrituras Jesus foi filho relacionamento mas Jesus também foi servo trabalho vocês estão vendo Jesus foi filho e ele também foi servo agora o alvo do serviço é pessoas quando as duas pernas estão colocadas de um jeito adequado o caminho nosso é um caminho que evolui na vida mas quando a gente tem um problema nessas duas pernas eu sou maneta não gosto de relacionamento e eu só trabalho eu sou maneta virei um saci meu desenvolvimento vai ser muito custoso ou só quero me relacionar e não gosto de trabalhar meu minha vida minha forma de viver vai ser de novo por esforço alguns de nós como foi o meu caso a gente inverte põe o trabalho na frente do relacionamento e aí o crescimento nosso é assim eu entendi esse princípio eu sou casado há 27 anos eu entendi esse princípio há 7 chamei minha esposa chamei meus filhos e pedi perdão a eles porque eu não podia ter feito isso e agora eu corro atrás de recuperar esse padrão relacional dentro da minha casa eu corro atrás de aprender a me relacionar plenamente com minha esposa e com os meus filhos por causa dessa inversão vocês estão entendendo? esta é a nossa natureza fez sentido até aqui? agora eu preciso mencionar algo extremamente importante vou continuar falando da natureza então nós já entendemos que a gente frutifica segundo a nossa natureza você já está entendendo que Deus plantou em você relacionamento e Deus plantou em você trabalho nós já sabemos que você foi criado para se relacionar você tem que definir com que e de que jeito é você quem tem que definir se você não se relacionar com seu parceiro e com seus filhos você vai se relacionar com alguma coisa você entende a natureza dos ídolos na Bíblia? o que que é um ídolo? é eu abandonar Deus e me relacionar com um ídolo você entende? mulher você entende porque você não aguenta um shopping? você tem fraqueza por um shopping? você tem fraqueza por uma comprinha? você entende? porque você está se relacionando ainda que seja com uma roupa com um sapato com uma bolsa você pega prazer naquelas coisas não é à toa que as marcas trabalham os nomes e as pessoas não viram e dizem assim eu tenho uma bolsa elas viram e dizem assim eu comprei uma Gucci eu comprei uma Louis Vuitton porque é a necessidade do ser humano de si ainda que seja com o nome de um objeto fez sentido? agora vou avançar na questão da natureza a Bíblia ela se auto explica a única coisa que explica a Bíblia é a Bíblia e aquilo que a Bíblia não explica é porque é um mistério que Deus vai revelar só nos tempos eternos a Bíblia explica a própria Bíblia a Bíblia ela diz que a nossa tendência o nosso jeitão de ser é dado pelo pai nós temos três pais que eu vou trabalhar com vocês você sabia que você tem três pais? o pai Adão é um pai teu o pai Diabo é um pai teu e o teu pai Terreno é um pai teu e a Bíblia diz que o caráter sobre nós ele é derramado pelos pais o pai tem o poder de formar caráter dentro do filho deixa eu esclarecer isso pra vocês abro em João capítulo 5 versículo 19 então lhes falou Jesus em verdade em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo se não somente aquilo que vir fazer o pai porque tudo que este fizer o filho também semelhantemente o faz então Jesus está dizendo o seguinte que ele fazia segundo o que ele via no pai dele fez sentido por pai aqui quando eu não falar de Deus se eu falar de pai Terreno você inclua pai e mãe tá então Jesus está ensinando que ele como homem fazia o que ele via no pai Celeste dele agora abram em 8.38 diz assim eu falo das coisas que vi junto de meu pai vós porém fazeis o que vistes em vosso pai vocês estão entendendo? então Jesus está ensinando aqui o que? que a gente repete o padrão segundo os nossos pais queridos acredita em mim teu pai e tua mãe estão dentro de você muito mais do que você imagina teu pai e tua mãe estão dentro de você muito mais do que você imagina já pensou você casado com tua sogra? em alguns casos é desesperador em outros não porque tem sogra que é excepcional né? já pensou você casado com teu pai? ou você acha que isso não acontece? já pensou o teu parceiro vendo em você coisas que ele detesta na tua família de origem? queridos não tem jeito nós repetimos o padrão que nós recebemos na nossa casa então na bíblia a paternidade forma o caráter então você faz baseado no pai que você tem fez sentido até aqui? só que agora eu quero mostrar que nós temos três pais agora eu quero mostrar pra você que nós temos a influência de três pais dentro de nós ou seja você tem três pessoas forçando você a ter uma determinada prática na sua vida quais são esses pais? o primeiro pai que a bíblia menciona Adão nós temos dentro de nós nós somos filhos de Adão todos nós descendemos de Adão mulher as mulheres aqui as irmãs o teu marido o teu noivo tende a te culpar ou não quando algo dá errado? isso acontece ou não? estou certo? sabe por que que ele faz isso? porque quando Adão pecou e Deus chamou ele lembra a primeira resposta que ele deu pra Deus? Adão chamou Deus chamou Adão e falou assim Adão você comeu do fruto que eu tinha te ordenado que não era pra você comer? e Adão responde assim a mulher que o senhor me deu Adão era tão exímio que ele transferiu pra duas pessoas numa frase só e vocês estão rindo? olha o teu filho aí mulher você transferiu pra duas pessoas como se o filho não fosse teu olha o teu filho nós estamos fazendo a mesma coisa que Adão fez a gente está saindo de cena e pôr a responsabilidade em outras pessoas então nós temos que entender que a tendência de Adão está dentro de nós assim como a tendência de Eva está dentro das irmãs com quem que a serpente conversou? pois queridas deixa eu dizer uma coisa as mulheres são mais vulneráveis as confusões espirituais as mulheres são mais vulneráveis as confusões espirituais aqui em Maringá se eu parar eu tenho profeta ou profetiza? a gente procura mais quem? homem ou mulher? aqui em Maringá porque as mulheres são mais confusas a essa questão está dentro da natureza de Eva isso daí vejam Romanos deixa eu me mostrar pra vocês Romanos capítulo 5 essa natureza desse pai versículo 12 Romanos 5, 12 diz assim portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram por quem que entrou o pecado no mundo? por Adão e aí foi então repassado a todos os homens vejam o versículo 18 pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida então entendam o que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo que eu e você nascemos em Adão então qual é a certeza que você pode ter com relação a teu parceiro que você está casando com alguém pecador você casou com alguém pecador se a natureza dele é de pecador qual vai ser o comportamento? porque o fruto vem pela natureza se a natureza é de um pecador essa pessoa vai fazer o que? vai pecar então por que que a gente fica tão irritado quanto o outro peca? nós temos que saber que ele vai pecar que ele vai errar é da natureza dele ter dentro dele essa tendência ao erro essa tendência a desobedecer a Deus a ter um comportamento pecaminoso queridos está dentro de mim e dentro de você quando Adão pegou do fruto e comeu e ele percebeu que ele e Eva estavam nus o que Adão fez? antes de se esconder o que ele fez? cozeu folha de figueira pegou folha de figueira trançou ela tampou a genitália dele tampou a genitália dela e achou que não havia nada de errado então qual é a primeira tendência do homem e da mulher? esconder quem eles são escondemos as nossas naturezas vocês estão entendendo? por isso que uma mulher vira para um homem e diz assim querido você está trabalhando demais e ele sabe que está trabalhando demais para com isso você não vê o quanto que eu tenho que sustentar o quanto é cansativo a casa olha a necessidade que a gente tem pago tudo em dia do trabalho para casa não gasto com mulherada não gasto no boteco você está aí queixando por que ele tem uma reação dessa? ele está cozendo folha de figueira ele está escondendo aquela reação bruta é para esconder uma verdade dele a verdade de que ele está trabalhando demais só que sobre verdade nós vamos mexer semana que vem semana que vem nós vamos trabalhar esses conceitos da verdade sobre como lidar com as nossas verdades por enquanto nós estamos entendendo a nossa natureza então tua natureza é de um pecador você vai pecar dentro do seu casamento queridos eu amo a minha esposa de paixão mas quem me conhece sabe disso mas quantas vezes eu acordei a noite bati a mão no lado da cama e ela assim não estava eu levantava pegava ela de joelhos na sala chorando o que que eu fazia voltava para dormir é por que que eu fazia isso porque eu sou pecador e eu fugia de lidar com a verdade vocês estão conseguindo entender todos nós somos assim todos nós somos assim nós vamos evitar a verdade isso é uma coisa que o pecado deixou em nós então a primeira o primeiro pai que a gente tem um pai chamado Adão se você é filho de Adão você vai pecar primeira verdade segunda verdade João 8 44 o pai então ele dá o caráter João 8 44 diz assim vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele profere uma mentira fala do que lhe é próprio porque é mentiroso e pai da mentira então está dizendo assim vós sois do diabo que é o vosso pai todos nós aqui sem exceção não lidamos bem com a verdade vai variar em grau mas nenhum de nós aqui lida bem com a verdade vou dar um exemplo tem um outro de nós aqui que vai dizer que ó eu não eu sou transparente eu sou sincero eu digo que está dentro de mim ele fala isso de peito estufado como se isso fosse a coisa mais certa do mundo não eu falo o que precisa eu não tenho medo eu enfrento pois é a bíblia manda você ser verdadeiro ou transparente verdadeiro a pessoa transparente não está de acordo com a vontade do senhor a pessoa transparente não lida bem com a verdade por quê? porque ela não suporta as coisas e ela vomita tudo a qualquer hora e de qualquer jeito olha Jesus Jesus diz assim tenho muito a vos dizer mas vós ainda não podeis suportar então eu enviarei o espírito o espírito da verdade e ele vos conduzirá toda a verdade mulheres por exemplo que são muito transparentes que dizem tudo o que pensa produzem homens e filhos assustados porque ela por mais razão que ela tenha ela não acha a hora certa de colocar as coisas ela coloca quando as pessoas não estão preparadas para lidar com o assunto então nesse aspecto todos nós somos filhos do diabo porque nós não sabemos lidar bem com a verdade quando o diabo te leva a ocultar alguma coisa do teu parceiro naquele momento você está sendo filho de quem de Deus ou do diabo o diabo está conseguindo colocar a natureza mentirosa dele dentro de você ou vamos inverter quando uma mulher fica precipitada e ela chega e diz para o marido um monte de coisas que não é hora dela falar ela está sendo filha de quem do diabo porque ela não está lidando com a verdade de forma adequada então aí eu tenho o segundo pai que me forma que forma o meu caráter tenta entender o que eu estou te dizendo você vai produzir um comportamento baseado na tua natureza e quem forma a tua natureza são os pais que você tem o primeiro pai que a gente viu Adão o segundo pai que a gente está vendo o diabo fez sentido até agora terceiro e último pai primeiro Pedro 1 18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram então todos aqui tem da parte dos pais um fútil procedimento o que é essa palavra fútil um vão procedimento um procedimento vazio que não acrescenta em absolutamente nada queridos todos nós aqui todos temos herança ruim dos nossos pais terrenos todos nós aqui temos se você veio de um lar em que se trabalhava demais você pode trabalhar muito a grande maioria aqui veio de lares em que os pais não sentavam para conversar sobre as pessoas e as situações então a grande maioria de nós aqui não sabe lidar com a verdade não sabe pôr a verdade na mesa de um jeito sereno tranquilo agradável por quê? porque os nossos pais fizeram isso alguns de nós aqui somos frutos de lares briguentos por isso a gente briga alguns de nós aqui assumimos responsabilidade muito cedo quando a gente não era não tinha idade para assumir responsabilidade isso te deixou um verdadeiro general às vezes independente do outro gente olha olha o que que aconteceu comigo eu saí de casa para estudar fora aos 12 anos de idade você acha que é a idade para sair para estudar fora? eu morei numa república com homens de 20 a 25 anos eu tinha 12 onde os meus pais estavam com a cabeça eles queriam me estudar mas olha o jeito que a situação foi armada eu fui me casar eu nunca mais voltei para a casa dos meus pais eu fui me casar com 22 anos por 10 anos eu aprendi a tomar decisões no meu período de formação eu aprendi a tomar decisões eu morava sozinho o que que eu tinha que fazer? tomar decisões eu casei o que que eu fui fazer? tomar decisões sozinho porque o hábito que eu tinha por 10 anos era de tomar decisões sozinho os meus pais me legaram esse padrão você tem características do teu lar você quer ver uma coisa curiosa alguns de nós aqui somos frios secos quem aqui tende a ser meio seco afetivamente falando? levanta a mão meio seco meio objetivo sabe por quê? porque alguns de nós aqui podemos ter vindo de lares briguentos divididos às vezes de lares separados e a gente tem medo de vincular porque eu posso vincular e o outro me deixar então sabe o que que eu faço? eu fico longe eu não vinculo eu crio uma caverna existencial na minha solidão eu não quero vincular com medo de ser abandonado novamente o mesmo princípio relacionamento só que visto às avessas não, não, não vai que vai me rejeitar se vai me rejeitar então eu vou preferir não não vincular porque eu prefiro não sofrer vocês estão conseguindo entender como é que a gente funciona? ou eu vou dizer a mesma coisa com outro fruto alguns de nós aqui não levanta a mão são ciumentos vem o que não existe tá andando de carro parceiro olha do lado pra onde você tá olhando? por que que você tá olhando pra lá? quem que você viu? achou bonitinho? qualquer coisa desse tipo por que que faz isso? porque tem o mesmo medo daquele que não quer se relacionar tem o medo de ser abandonado então ao invés de ficar à distância agarra demais sou só eu você não olha do lado viu? é só pra mim pra mais ninguém vocês estão entendendo? é o mesmo nó na questão relacionamento não lida bem com esta realidade relacional tá fazendo sentido pra vocês? agora tudo isso foi deixado pela casa da onde a gente vem gente pra gente tá junto é só milagre do senhor porque a gente é complicado demais a gente é a gente é um nó dentro de nós só que a maneira de resolver é uma maneira muito simples muito serena muito tranquila a forma de Deus resolver as coisas que estão dentro de nós já que nós temos três minutos a natureza nossa vem dos nossos pais como é que Deus faz pra resolver? lá no Éden a Bíblia descreve que Adão era filho de Deus só que Adão pecou e nós herdamos esse pecado vem na nossa natureza esse pecado lá no Éden Adão deixou de ser filho e ele se tornou apenas criação de Deus vocês conseguem entender? todo o ser humano que nasce nessa terra ele nasce como sendo criação de Deus você não vai ter a natureza de Deus se você não se tornar filho de Deus tenta entender isso que eu estou dizendo então onde Deus começa tudo? Deus começa tudo de um jeito muito simples Deus nos convida a nos tornarmos filhos dele ele nos convida a compreendermos que nós nascemos pecadores e por isso nascemos distante dele abram em João capítulo 1 versículo 12 diz assim mas a todos quantos o receberam João 1 12 lá no novo testamento quarto livro do novo testamento mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aqueles que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus então entenda o que eu estou falando a natureza é mudado pelo pai se você quer ter comportamentos divinos no teu casamento você tem que ter dentro de você uma íntima convicção de que você é filho mas para ser filho você tem que nascer do alto gente isso é um mistério isso é um mistério como é que eu pego um homem de 20 30 40 50 anos de idade ele vai nascer de novo quando Jesus conversou isso com Nicodemus Nicodemus falou assim mas como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo e aí Jesus diz assim o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do espírito é espírito não é um nascimento da carne é um nascimento do espírito onde lá dentro você reconhece o seguinte Deus eu sou pecador eu sou pecador e o único jeito de eu ter a tua natureza dentro de mim e não a natureza do pecado é eu te receber como pai meu Senhor eu confesso os meus pecados e eu peço que na pessoa de Jesus eu seja salvo você está me entendendo? você tem que compreender que não pode ser de outra forma você não vai revelar outra coisa dentro do teu casamento se não o que é de Adão o que é de Satanás ou o que é dos seus pais você quer revelar algo que dure para a eternidade você precisa nascer de novo essa realidade tem que ser feita lá dentro de você você precisa ter este novo nascimento se você não tiver esse novo nascimento gerado dentro de você você não vai ter condições de receber do teu pai celeste as virtudes para você para o teu parceiro e para os teus filhos então você tem que voltar para Deus e a gente volta de que jeito? a gente volta com humildade Jesus falou assim que o reino dos céus é dos humildes sabe o que é a palavra humildade? aquele que se abaixa então você vai chegar perto de Deus abaixado dizendo assim Deus eu sou o pecador e eu estou distante de ti e eu preciso de Jesus dentro de mim porque ele morreu pelos meus pecados esse é o padrão que você tem que seguir essa é a natureza que você precisa ter amém? vamos todos nós curvar as cabeças isso todos nós estamos com as cabeças curvadas eu vou pedir uma coisa se alguém aqui não tem certeza de que nasceu de novo de que é filho de Deus e gostaria de ter este relacionamento com Deus se tem alguém aqui que está afastado de Deus distante de Deus e gostaria de fazer uma reconsagração eu gostaria que você levantasse a sua mão apenas você ninguém está olhando ninguém está vendo mas eu gostaria que você fizesse isso amém 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 graça a Deus eu vou pedir que na sua mente você repita o que eu falar Senhor Jesus me perdoa dos meus pecados me ajuda a me manter próximo de ti eu reconheço em Jesus o meu salvador e eu peço que o Senhor me salve ajuda-me na minha pouca fé em nome de Jesus amém